Nós vamos conhecer agora uma modalidade de pilates que exige muito equilíbrio dos praticantes. É o pilates suspenso. Essa técnica está ganhando cada vez mais adeptos e pode ajudar muitas pessoas. Vamos ver. Olha, o pilates suspenso é uma variação do pilates convencional. São utilizados os aparelhos próprios dele e os princípios de pilates. Ao contrário do que muita gente acha, que são utilizados somente exercícios avançados ou acrobáticos. São utilizados exercícios básicos que aparentemente parecem ser simples, mas utilizam muito na musculatura também. E suspensão não significa inversão. E também tem muitos exercícios invertidos que são muito bons, que melhoram o fluxo sanguíneo, alivia as dores articulares, porque causa uma descompressão das articulações e também a sensação de bem-estar e de independência que causa. Qualquer um pode praticar essa atividade física, desde criança até idosos. No caso de crianças, ele serve de forma lúdica e divertida. E dos idosos, não deixa também de voltar à infância, porque no caso do colúmpio, ele lembra um balanço. Então, ele causa essa independência, autoconfiança e bem-estar. A gente costuma dizer que são exercícios desafiadores. Ele tira o aluno da zona de conforto, porque é inserido um elemento de instabilidade, que quanto menor a base, menos estabilidade ele vai ter. Então, o aluno fica o tempo todo à procura do equilíbrio, em busca do equilíbrio. Porque trabalhar o equilíbrio ajuda na atividade de vida diária do aluno. Ele melhora a concentração, melhora... Ele exige concentração, melhora a coordenação, melhora a propriocepção do aluno. Então, por todo esse trabalho, ele melhora a flexibilidade, melhora o alongamento, a força, a resistência muscular, melhora a postura, melhora a consciência corporal, melhora o autoestima, a autoconfiança e além de alívio das dores. Legenda por Sônia Ruberti